A data de 10 anos da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, traz de volta à cena um dos personagens mais influentes do governo federal. O secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho. O promotor que acompanhou o caso afirma que o ministro estava envolvido no esquema de desvio de dinheiro da prefeitura da cidade. Na época da morte de Celso Daniel, Gilberto Carvalho era secretário de governo e amigo pessoal do ex-prefeito. O crime, que 10 anos depois continua um mistério, foi tratado pela polícia como comum. Mas os irmãos do ex-prefeito e promotores sustentam que não foi apenas um sequestro seguido de morte, mas sim um crime encomendado. Celso Daniel teria descoberto o desvio do dinheiro recolhido pelo esquema de arrecadação de verbas para o partido. Existe uma ação civil pública em andamento, que Gilberto Carvalho é réu, porque há notícias nos autos que o Gilberto Carvalho faria o transporte do dinheiro arrecadado pelo esquema de corrupção em Santo André para a sede do partido dos trabalhadores. Num só transporte, ele levou 1 milhão e 200 mil reais para financiamento de campanha. Nessas gravações, Gilberto Carvalho estaria orientando o Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Ele estava com Celso Daniel no momento do crime e se tornou o principal suspeito pela morte do ex-prefeito. Eu vou agora, marcar umas 3 horas na casa de filme, ter uma conversa. Vamos conversar um pouco sobre a nossa tática de semana, né? Porque eu não vou ter que ir para a contra-feita. Eu vou falar com os meus deputados amanhã, e colocar que ele estiver sob suspensão de início. Arrumar um jeito de... Acho que esse é um bom caminho. Sombra e Celso Daniel eram amigos. No dia do assassinato, eles tinham acabado de sair de um restaurante quando teriam sido abordados pelos bandidos. O ex-prefeito foi encontrado dois dias depois com oito tiros e marcas de tortura. Outro diálogo entre Gilberto Carvalho e o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalg mostra uma suposta preocupação com o depoimento de um dos irmãos de Celso Daniel. Olha, deixa eu te falar. Oi. Eu tenho que ir lá. Está chegando a hora que o João Francisco quer pôr. E antes do depoimento, quero conversar com você para ele não destilar ressentimentos lá, entendeu? Pelo amor de Deus, isso vai ser sacramentão. Tá. Tem que parar bem isso aí, cara. O que que dera mais... Tá, tudo bem. O ex-juiz João Carlos da Rocha Matos, preso por vender sentenças, ouviu as gravações. Mas como eram ilegais, teria mandado destruí-las. Depois revelou que os diálogos eram comprometedores, como mostra esta reportagem do Domingo Espetacular, de setembro de 2005. Não há mínima preocupação com a figura da vítima desse bárbaro crime, e sim em botar panos quentes na situação e em cobrir atos de corrupção ocorridos em Santo André. De quem especificamente? Do Gilberto Carvalho? Do Gilberto Carvalho, de esconder provas diante das notícias do que poderia acontecer se a morte do Celso Daniel fosse investigada a fundo. O senador Eduardo Suplicy saiu em defesa de Gilberto Carvalho. Era um dos secretários mais próximos de Celso Daniel. É uma das pessoas que teria o maior interesse de saber, e certamente ele ainda tem, de saber exatamente como é que se sucedeu o assassinato, a morte trágica de Celso Daniel. O ministro Gilberto Carvalho, sempre que é questionado sobre o crime por vários veículos de comunicação, prefere não se pronunciar. Dez anos depois da morte do ex-prefeito, apenas uma pessoa foi condenada, Marcos Bispo dos Santos, que dirigiu um dos carros durante o sequestro. Pelo menos sete testemunhas foram assassinadas. O julgamento do principal suspeito, o Sombra, está marcado.